Produção e mixagens DJ Renato Lopes O dinossauro do som Olha a gente bagunçando a cama de novo Lê na hora que tá dormindo a língua do povo E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo A gente não dá certo junto Nem muito menos separados E recaída vai E recaída vem Se a gente é atual, se é esse acaso Ninguém sabe bem E recaída vai E recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama E ninguém laxa ninguém Vale o contador de reencontros passando de cem E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo A gente não dá certo junto Nem muito menos separado E recaída vai Tá chegado ao se é esse acaso Ninguém sabe bem E recaída vai E recaída vem Manta gente briga, desbriga na cama E ninguém marca ninguém Olha o contador E recaída vai E recaída vem Tá chegado ao se é esse E ninguém sabe bem Manta gente briga, desbriga na cama E ninguém marca ninguém Olha o contador de reencontros Passando de céu Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca a pisar E quando toca pisadinha Esse toquinho me junta Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho me junta Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa E pra cantar a pisadinha mais estourada Raiz, saia, rodeta! Cheguei aqui, eu vou me torar Tô parado aqui na BR Num boteco de pêra de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seu secador E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa Vai pisando, Raiz, saia, rodeta! Diego Vitor, o que é estourado? Dá no pisadinho! Segura, Raiz! Você me irrita tanto E me tira do sério Mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse, te amo No auge da saudade Esperei um também Você só visualizou Minha mensagem disse nada Põe na minha conta outra madrugada E eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo o que eu desejo, amor Você me irrita tanto E me tira do sério Mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse, te amo No auge da saudade Esperei um também Você só visualizou Minha mensagem disse nada Põe na minha conta outra madrugada E eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo o que eu desejo, amor E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo o que eu desejo, amor Eu desejo, amor Alge da saudade Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Mesmo em segredo Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em segredo Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Eu negaria Coisa linda Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo Que coisa linda, né? Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar O meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí Antes de desistir com o amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Vem! Uou! 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 Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem! Assim! Antes de desistir Amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Não deu Eu estava um beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Não vai embora sim Amém. 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 A gente dorme junto, né? E toma banho junto, né? A gente tem saudade, mas não passa de amizade. A gente tá embolando o sentimento com tesão. Tá perdendo a noção, combinado não sai caro. Mas meu coração entendeu errado. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo felada. Nada, 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 nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Nada, nada, nada. Amiga, nada, nada. A gente tá embolando o sentimento com tesão. Tá perdendo a noção, combinado não sai caro. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Nada, 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 nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Nada, nada, nada. Amiga, nada. Não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, café Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco nheco Do nosso nheco nheco, do nosso nheco nheco Tô com saudade do nosso nheco nheco Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, café Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, 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 se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco 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 Do nosso nheco 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 do nosso nheco nheco Tô com saudade do nosso nheco 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 do nosso nheco nheco Tô com saudade do nosso nheco nheco DJ Renato Lopes O dinossauro do som